Mãe, passou o secador, mas não passou o secador nas orelhas porque ela não gosta, né? Vai acabar de secar daqui a pouco. Olha que coisa... Pera! Ah, 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 ah! Não, não pode! Espera, que coisa gostosa que a mamãe fez. Um macarrãozinho com franguinho e com arrozinho bem... Hum, tá bem nojento porque tá tudo sem sal, né? E... Fez especialmente pra criança. Toma, toma criança. Ele já comeu, tá, gente? Ele já comeu duas vezes hoje, né? Que é o número de alimentações que eu dou pras minhas crianças. Só que é o seguinte, ele tem que entrar em jejum para a cirurgia dele amanhã. Ele tem que ter um jejum de 12 horas. Então, assim, como amanhã é 9h30 que é a cirurgia dele amanhã. Então, são 8h30 da noite. Então, assim, tô dando, então, essa alimentação, né? Porque o doutor falou, ah, por volta das 8h e tal, 8h você coloca ele em jejum. Então, são 8h30, acho que tá um bom horário, né? Porque se for 9h30 a cirurgia. Então, quer dizer que vai ficar 13h, né? De jejum. E então, tô dando só pra isso, sabe? Ele já comeu, às vezes, que ele tem que comer durante o dia. Mas agora, só tô dando mais essa alimentação. Porque agora, amanhã de manhã, ele não vai poder comer, né? E o pior, ele vai ver que eu tô dando alimentação... O mais triste é isso. Ver que eu tô dando alimentação pros outros 5h e que ele vai ficar sem. Ai, por isso, tô dando ele agora, de uma vez. Mas se a comida não acaba nunca, não? Não acaba nunca já a comida. Se fosse ração, ele comia, assim, em 2 segundos. Mas como é comida de gente, eles amam comida de gente, parece que eles ficam apreciando, sabe? Ficam lambendo o negócio, né? Antes de comer. Aí, eu comprei um sabonetinho novo pra ele. Eu dei banho nele na semana passada, né? Antes de ir lá pro veterinário. Ele não estava sujo. Porque, né? Passou a semana toda dentro de casa. Mas, né? Como a criança vai sair, né? Aí, mamãe teve que dar outro banho na criança. E já dei, já agora, à noite. Fui na casa da minha mãe primeiro. Eu tinha que pegar uns documentos dela. Pegar um negócio que chegou pra ela aqui também. Aí, fui. E vim aqui pra... Há tempo de cuidar, né? Dessa criança. Seu sujou. Pode sujar não, meu amor. Aí, aqui, olha como é que tá. Como eu falei que cresceu a hérnia dele. Ó. Eu pego uma mão aqui e outra aqui pra poder cobrir. Antes, eu só sentia... Ó, tá vendo que foi fugindo? Eu só sentia um... Um pequeno carocinho, né? Agora, até dá pra ver como é que o rabo... Fica mais alto. Olha esse bolão, sabe? Que tá. Isso aqui tudo é hérnia. Tudo isso aqui, ó. Ó. Aqui, aqui. É hérnia. Como se ela estivesse toda... Em volta do... Do rabo dele. Aqui, ó. Agora, como é que ocupa? Ocupa aqui. E aqui. A mão. Ó. Ó. Olha aqui. Gente. Ó o caroção. Que tá indo aqui assim. Oi, oi, oi. Oi, seu piadinho. Você tá sabendo que amanhã você vai fazer uma cirurgia? Você tá sabendo? Você quer agradecer sua mamãe pela alimentação maravilhosa que ela te deu? Agora, vamos secar essa cabeça, né? Vamos secar essa caixinha. A criança, ó. Passou o secador, mas tem... A pessoa fica fugindo. E a coluna da mamãe, como é que fica, né? Mamãe tá lá com o secador e a criança dando dois passos pra frente. Vem cá, menino. E a criança dando dois passos pra frente. Vem cá, menino. Né? Não ajuda a mamãe quando a mamãe tá cuidando da criança. Você acaba com a coluna da mamãe assim, meu filho. É ou não é? Seu piadinho, chão, tontanete. Agora fica se lambendo, achando que é o se lamber que se seca, né? Meu amor. Meu amodinho. Vamos secar. Quase na hora da gente sair. Ah, meu querido São Lázaro. Pedindo pra ele, pelo biadinho, pra abençoar as mãos, né? Desse cirurgião veterinário que vai fazer a cirurgia dele. Eu acendi uma vela branca. Geralmente, pra São Lázaro, eu acendo vela marrom. Mas olha como é que elas estão. Se dá pra ver. Tá tudo torta, porque eu tinha comprado em grande quantidade naquela época que tava muito calor. Tá tudo torta. As velas marrons estão todas tortas. Então, tô acendendo uma vela branca. E eu tô pronta pra ir. O casaco nem sei porquê, porque já tá com muito calor, infelizmente. Só vou tomar mais um café. E trazer o Franz Kafka aqui pra dentro. Pra eu poder passar com o biadinho pela parte da frente, né? Que os dois não podem se encontrar. Aí, o Franz Kafka vai ficar aqui com o Matahari, né, Matahari? Vai ficar com você, seu irmão? Vai ficar com seu irmãozinho? Se nem pôr a melinha, a mamãe ensinou. Ó, o biadinho. Despede aí da sua irmãzinha, tá? Fala assim, minha irmã, eu já volto, tá? Não fica com muita saudade, não, porque eu já volto. Vou voltar meio desmaiado, mas eu vou voltar bem. Ai, para de subir em cima de mim. Ó, brinca um pouquinho, então. Amanhã eu vou tomar um café pra gente ir. Que aí eu coloco o Franz Kafka pra cá. Ó, vai cair. E aí chamo um táxi. A bolsa tá toda arrumada já pra ir. Tirando foto antes de sair de casa. E essas fotos a gente tirou lá na pet shop da clínica veterinária. Tá comendo tudo? Tá comendo tudo, mamãe. Ó, você não perturbe seu vizinho não, tá? Porque ele tem a mania de ficar gritando intermitentemente. Tá, fiotinho? Olha que interessante isso. Eu acho que é disso que eu preciso lá em casa. A minha descarga tem um problema que é o seguinte. Se a pessoa puxar com a força, o negócio dá uma riada. Aí fica descendo pro vaso, sabe? A água direto. Se o negócio é prender assim, ó. Ai, que maravilha. Não vai dar riada quando as pessoas que nunca foram pobres não souberem usar uma descarga dessa de pobre. Tive que vim aqui, ó. O banheiro do Bramil. Há sete anos de azar. É... Porque o banheiro lá da farmacinha tá interditado. Eu já conto pra vocês o rolo que tá. O rolo que tá aqui. Não só hoje, né? Hoje é só mais um dia difícil. Mais que... Cara, é só Deus mesmo, véi. Porque senão a gente... A gente surta, viu? Vou só ali na... Vou ali no açougue comprar um fígado para mim. Porque o médico mandou eu comer. Aí eu tenho que comer o fígado. Vou lá comprar. Depois eu vou marcar um exame da minha mãe. Depois eu converso com vocês. Fofia, não se revolte. Pandora. Pandora. Mamãe já vai. Me desculpem. Eu não tenho outra cara pra dar hoje pra vocês. É... Foi essa correria toda, né? Na semana passada. Preparando pra cirurgia do Biádio. Aí a cirurgia dele foi adiada. E aí foi mais uma semana cuidando dele aqui dentro. Controlando tudo. Tendo uma logística do caramba. Fazendo uma alimentação pra ele. Pra não chegar na hora. Pra não chegar na hora. Não pode fazer cirurgia. Porque ele ainda tá com cocô por dentro. Então, tipo... Tinha que dar uma alimentação pra ele fazer bastante cocô. Pra não chegar lá e não... Tem nenhum motivo, sabe? Pra... Pra adiar a cirurgia. E aí tava marcada pra hoje, né? Quarta-feira. E aí meu telefone anda com problema, sabe? Vive travando. Tá chato pra caramba usar esse telefone. E... Agora até consertei. Agora coisa de meia hora atrás. Mas até então... Ele tava com problema de agenda também. Tipo... No WhatsApp, todos os contatos... Aparecia assim. A fotinha da pessoa. O número da pessoa. Né? E pra foto eu sabia. Né? Os mais conhecidos, né? Eu sei quem é e tal. Aí tava respondendo assim. Mas eu não tava conseguindo, por exemplo, procurar um contato na agenda. Não tava mostrando. Se procurasse um nome. Talvez eu tivesse citado o nome dessa pessoa em alguma conversa. Aí sim aparecia. Mas não aparecia o contato da pessoa. Então assim. Às vezes eu tinha que falar com alguém. Se alguém que eu já tinha falado há bastante tempo. Eu tinha que ficar rolando mensagem. Até achar ali a fotinha da pessoa. Pra saber que era a pessoa. Que eu tinha que mandar mensagem e tal. Tava chato. Chato pra caramba. Mas aí como tá tudo certo. Tudo combinado pra hoje. Né? Pra essa cirurgia hoje. Ele marcou pra hoje. Justamente porque é uma cirurgia mais demorada. Eu há tudo certo. Não vou nem mandar mensagem nem nada não. Já tá certo. Que é pra hoje, né? E aí eu organizei tudo. E aí saí com ele. Cheguei lá tipo uma hora antes do horário da cirurgia. Cheguei lá oito e meia. A cirurgia devia ser umas nove e meia. Cheguei lá. Eu peguei um taxista que me deu o cartão. Não. Quando você sair você me liga. Que eu te levo e tal. Sabe? Menina, eu cheguei lá e ele todo agitado. Não tá acostumado, né? Só recentemente as coisas assim pra fazer cirurgia. Que ele tem andado de táxi. Essas coisas assim. Os cachorros não tem hábito de andar de carro. Eu controlando ele o tempo todo dentro do carro. Porque já é difícil, né? Pegar um taxista que aceita cachorro. E aí chega lá. Tava cadeado no portão. Cadeado na pet shop do lado. Logo fiquei mó preocupada. Aí aquela dificuldade. Que eu tava com uma bolsa meio cheia. Porque eu levei água. Porque eu levei um cobertor. Uma coisa assim. Fui pensando pra colocar no meu colo. Pra ele ficar no meu colo dentro do táxi. Tipo. Organizando as coisas todas, né? Pra ir. E ele não tá acostumado a ficar de coleira. Porque aqui em casa eles não usam coleira. Eles ficam o tempo todo soltos, né? E aí andar com ele na rua. E ele me puxando e coisa e tal. E eu tendo que pegar o telefone cuja agenda não funciona. Tentando que ver mensagem. Até achar ali o número do veterinário. Aí eu liguei. Ele não atendeu. Aí eu mandei uma mensagem. Falei. Olha, tá acontecendo alguma coisa? Que eu cheguei aqui. E tal. Cadeado aqui no portão. E coisa e tal. E tipo. Eu tava chegando uma hora mais cedo, né? Então podia ser isso. Não podia ser questão, né? De eu estar chegando uma hora mais cedo. Mas que geralmente sempre tem gente lá. Mais cedo também. Que eles começam cedo. Achei mó estranho. Aí liguei. Aí depois ele me retornou. Aí ele falou assim. Paola. Eu tô até sem graça com você. Mas olha. Menina. Eu esqueci. Que tinha esse feriado. Amanhã. Eu não vou poder fazer a cirurgia desse seu cachorro. Só vou poder fazer. Ah, vou marcar pra terça que vem. Terça não. Quer dizer quarta. Menina. E na hora que ele falou isso. Eu surtei. Surtei. Comecei a chorar. Sabe? Aí eu mandei uma mensagem chorando. Falei. Eu que não sou muito de demonstrar choro. Na frente dos outros. Mas eu nesse momento não tinha como. Se eu ser lúcida. Né? Aí eu mandei mensagem. Pô. Mas. Caramba. Eu tive toda uma logística. Né? Sabe? Os apertos. Né? Que eu passei. Pra conseguir. Organizar tudo. Pra de novo. Né? De novo. Levar esse cachorro. E tal. E eu e a hérnia dele cresceu. E eu chorando. 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 Aí ele pegou. Ah. Mas espera aí. Que eu vou aí. Tipo assim. Ia vir me dar uma carona. Pra me levar lá pro. Pra me trazer pra casa. Junto com ele. Que eu falei. Pô. Pensando em todo o trabalho. De levar. Todo o trabalho de trazer. Ele. Não. Não. Vou aí. Espera que eu tô chegando aí. E me dar uma carona. Pra trazer ele pra cá. Aí nisso chegaram as meninas. Que são assistentes dele. Que trabalham também na. Na pet shop. E aí. Ela se dá pra falar. É. Porque tem essa cirurgia pra hoje. Né? Aí eu pensei. Eu falei. Você falou. Vocês falaram com ele. Eu pensando assim. Ai. Que bom. Talvez ele tenha mudado de ideia. Né? E decidido fazer essa cirurgia hoje. Né? Aí de repente. Ela me chama pra entrar. E tal. Eu entro no biádio. E. Depois ele vem. Chega de carro. Me chama. E tal. E onde você mora? Aí quando eu falei que eu morava aqui. Ah. Nossa. Eu não sabia. Então espera aí. Que eu vou resolver. Mas não sei o que. Eu. Tá bom. Aí depois ele me ligou. Pedindo pra falar com uma das funcionárias dele. Aí eu já li muito emocionada. Muito triste. Muito. Ai gente. Nem sei dizer. Sabe? Pensando assim. Caramba. Se for fazer a cirurgia. A hernia dele de uma semana pra cá. Já cresceu pra caramba. Se for fazer lá na outra semana que vem. Ela vai estar maior ainda. E maior o risco. Né? E tal. E aí ele falou com as meninas. Aí que decidiu. Decidiu internar ele. Ele fica lá internado. E aí na sexta-feira. Ele vai fazer essa cirurgia. E aí essa era a opção que eu tinha. Sabe? De deixar ele lá internado. Porque aí essa cirurgia vai ser feita na sexta. Porque senão eu ia trazer ele pra casa. Aí depois só na outra semana. Que ia ser feita essa cirurgia. E aí a minha preocupação é da hernia crescer muito. Sabe? Crescer demais. E né? Demorar muito a vir fazer essa cirurgia. Então eu preferi deixar ele lá internado. Pra que sexta-feira essa cirurgia seja feita. Sabe? E assim. Eu sei que ele tá bem. Sabe? Tem apesar do feriado amanhã. Tem gente que vai lá. Que dá comida de manhã. Que dá comida depois. No final da tarde. Quase de noite. Dá comida. Mas é assim né? Pra uma mãe né? Você sair de casa com seu filho. E você voltar pra ele sem o seu filho. Eu só consigo sentir tristeza hoje. Assim sabe? Porque assim. Nesses dez anos com os meus cachorros. Eu não tenho uma noite. Não tenho. Uma noite não. Mas assim. Tipo assim. Um dia inteiro. Claro. Teve situações. É que eu tive que sair. Pra ficar com alguém no hospital. E coisa e tal. Mas assim. Eu nunca passei um dia inteiro sem eles. Nem que eu tivesse assim. Aquela correria. Mas vim sempre. Pra dar comida com eles. Pra eles. Pra estar com eles um pouquinho. Nas poucas vezes que eu tive que estar fora. Sabe? Eu sempre estive com eles. Nunca estiveram longe de mim. Sabe? E aí assim. Uma coisa também. É eu voltar pra cá com ele desmaiado. Digamos assim. Se tivesse acontecido hoje a cirurgia. Todos ficam. Os outros cachorros. Ficam curiosos. O que aconteceu com meu irmão. E coisa e tal. E isso já é uma cena triste. Mas eu voltar pra casa sem ele também. Também é uma coisa triste. Porque aí ficam todos. Tipo assim. Né? Tipo. Cadê ele? O que que tá acontecendo? Sabe? É como se eles estivessem me olhando. E me perguntando. O que que aconteceu com meu irmão? Apesar de eu ter aqui outros cinco. A ausência de um. Estar um faltando. Sabe? Nessa família aqui. Cara. Ficam vazio. Sabe? É como se a casa ficasse vazia. Sabe? E aí. Além de toda a tristeza que eu tô aqui. De não ter ele aqui. É a preocupação. Tipo assim. O que que tá acontecendo com ele? Será que ele tá bem? Será que ele tá triste? Será que ele tá achando que eu abandonei ele? Que é uma coisa. No dia da cirurgia. Eu já fico mal angustiada. Porque tem aquele tempo. Aquele tempinho que ele tem que ficar lá na cadeia. Lá da. Na cela lá. Esperando. Né? Pra chegar a hora dele da cirurgia. Mas aí é coisa de uma, duas horas. Aí depois chega a hora da cirurgia. Ele faz a cirurgia. É sedado. Desmaia. Quando ele vê. Ele já acorda em casa. Já acorda aqui comigo. Sabe? Outra coisa. Hoje é quarta-feira. Então ele vai ficar lá o dia todo. Vai passar a noite toda. Sozinho. Sabe? Sem me ver. Aí amanhã também o dia todo. E só na sexta-feira. Que ele vai me ver. Sabe? Nossa. Vai ser uma angústia. Vai ser uma angústia terrível. Porque. Sei lá. Se você é mãe de filho humano. Você. Pelo menos pode ficar lá com seu filho. Fazendo companhia. Visitando. Cuidando. E tal. E eu não posso estar lá. Até porque a clínica vai estar fechada. Vai ter pessoa que vai lá. Pra dar comida e tal. Pra ver se tudo bem. Mas não. E assim. E o conforto que a gente tem em casa. É outra coisa. Né? Que estão sempre pulando na cama. No sofá. Num tapete. Aquela coisa. Da companhia o tempo todo. De estarem me seguindo. O tempo todo. Estarem comigo. Tem uma rotina em casa. Ai bicho. Vai ser assim. Vão ser dias assim. Bem difíceis. Vou tentar fazer as coisas aqui. Sabe? Eu não tô com ânimo. Vou fazer porque eu tenho que fazer. E porque eu tenho que sentir o tempo passar. Sabe? Geralmente o tempo passa muito rápido aqui em casa. Desde de manhã. Quando eu vejo. Já de noite. Mas essa ausência dele aqui. Tá me pesando. Sabe? A angústia. A gente fica imaginando. Como é que ele tá lá. E ele pode estar sofrendo a minha ausência. Do jeito que eu tô sofrendo a dele. Sabe? Mas assim. Né? Uma coisa que vai ser pro bem dele. Ou que eu espero que seja pro bem dele. Né? Daí na sexta-feira. Se Deus quiser. Vai dar tudo certo. E por enquanto eu vou ficar por aqui. Porque eu não tô com vontade de conversar não. Tá? Mas depois né. A gente vai. Tentando fazer as coisas. Né? Então beijinhos. E até o próximo vlog.